Dê um abraço. Quer ir com dúvida? Vai. Eu, hein? Toma aí. Ah, é? Pode começar? Pode. Bom, hoje nós vamos entrar na segunda parte, né, sobre em busca da visão de Meshussama. Então, se você quiser, a primeira parte nós fizemos antes de Mokichi Okada. Agora vamos entrar em Meshussama e a terceira parte vai ser sobre Messias, né? Mas hoje eu sou do Meshussama. É, para vocês terem uma ideia, aqui é a banda da Ana, ela ficou orgulhosa. Agora você dá um flash aqui no meu saco. Meu chinelo aqui, por favor. Se a Rilma estiver assistindo, olha o chinelinho. Está vendo o chinelinho? Está à vontade. Cheio de frio aqui em Teresópolis. Bom, então a primeira parte nós vamos falar sobre a bola de luz. Isso em Koguá, Roku, número 12, no dia 3 de junho de 1949. O interlocutor perguntou a ele, o senhor afirmou, em meu ventre existe uma bola de luz. Eu pergunto, essa bola é algo material ou apenas espiritual? Meshussama responde. Bem, é muito difícil fazer essa explicação. Essa bola é a Sintamani. Em suma, é uma luz que Deus envia através do elo espiritual. É uma luz que Deus envia através do elo espiritual. E não se pode afirmar que algo que se assemelhe à imagem de Deus é a própria luz. Então, isso é bom ficar claro que essa bola de luz não é a imagem de Deus. É a própria luz. Mas, na verdade, é uma coisa boa que o ser humano deve usar. Através dela surge o poder divino. Quer dizer, essa luz é o poder divino. O poder de Kanon é algo assim. Entretanto, até agora não havia quem usasse essa bola. Como ainda não havia chegado o tempo, não podia usá-la. Durante o período da Era da Noite, predominava o elemento água. Portanto, essa bola estava envolvida por esse elemento água. Com a chegada da Era do Dia, o elemento água começou a reduzir. Na mesma proporção, a luz da bola começou a se intensificar. Quer dizer, ou seja, o elemento fogo começou a entrar mais. Então, esse ponto é deveras difícil de entender. O interlocutor faz outra pergunta. Então, em termos do mundo material, o grão-mestre, que seria o mestre, seria o principal e a bola secundária? O mestre-samba também não se pode afirmar que seja assim. Ora sou o principal, ora o ser, a luz está na bola, ora está em mestre-samba. Houve, na antiguidade, uma luta para apoderar-se da bola, entre Deus e Satanás, sabe? Uma vez ela ficou sob o poder de Satanás. Frequentemente vemos figuras de dragão com uma bola. E aquele dragão que apoderou-se da bola, aquele foi um fato que ocorreu no período da Era da Noite. O interlocutor, já que o poder não se manifesta sem passar pelo corpo físico, o Supremo Deus encarna-se no grão-mestre, ou seja, em mestre-samba, e faz surgí-lo. Poderíamos pensar assim? Aí, em mestre-samba, ele chegou já perto da questão. O Supremo Deus encarna-se no grão-mestre e faz surgí-lo. Poderíamos pensar assim? Bem, em mestre-samba, quanto a isso, no momento, fico em apuro se me dizem tais coisas. Se afirmo que é isso, começará a juntar tanta gente e ficarei tão atarefado que nem poderei mais trabalhar. Com Cristo também ocorreu o mesmo, recebendo o poder de Jeová, desenvolveu o trabalho. Ele dizia que era filho de Deus e que havia nascido sobre a orde de Jeová. Bem, de modo geral é isso. As pessoas comuns fazem de tudo para parecerem importantes, mas, no meu caso, não sei quanto tenho me esforçado para não me mostrar importante. Pois, se reunir de uma só vez uma multidão, eu não poderia desenvolver o meu trabalho. É preciso escrever o máximo possível sobre tudo, sobre as coisas, como os mistérios do universo. Por isso, no momento, estou me esforçando o máximo em escrever. Creio que necessitarei ainda do ano que vem, quer dizer, inteiro, que é de 1950, para concluir esse trabalho. Então, a coisa será séria. Essa será a época. Desde a antiguidade, costuma-se falar em Wako Dojin, que significa atenuante e ocultando a sua inteligência, viver entre o povo na sociedade mundana. Em suma, é este o meu sentido. Então, isso foi sobre a bola de luz. Essa complexidade, né? Ora está em meia de samba, ora está na bola. Agora, na era do dia, a intensificação do elemento fogo. Não poder se mostrar que é o Supremo Deus. Ele não vai trabalhar, não vai fazer os trabalhos que têm que ser feitos. Mas nós vamos para o Espírito de 1%. Em Koguaroku, número 17, o interlocutor pergunta, gostaria de perguntar sobre o significado do ponto, do mamório, ou seja, da luz divina. Vê o samba. Significa a descida do céu do Espírito mais elevado, do Espírito de Deus, para salvar o homem. Na Igreja de Omoto, dizem que é o Espírito de 1%, que até agora era o mundo de 99%, e com a descida do céu do Espírito de 1%, torna-se 100%. E que o mundo assim é o de Deus. Isso é realmente muito interessante. E isso é o correto. Por isso, inseri o ponto no Recare. A explicação do ponto não é nada fácil. Portanto, um outro dia falarei sobre isso mais detalhadamente. Isso aí foi falado. Então, em 1951, ele escreveu o Espírito de 1%, o 5, 6, 7. Interlocutor, qual o significado da frase? O céu é 6, o mundo intermediário é 6, e a terra é 6, que consta no ensinamento do Omoto. Todo mundo sabe, eu já ouviu falar, que 6, 6, 6, é o número da besta. Mas o que representa isso? Porque quando ele fala que o céu é 6, a terra é 6, o mundo intermediário é 6, o que ele está dizendo? Que está tudo na noite. Por isso que o satanás está nessa época. Ele está mandando o que? A construção do mundo material. Bem, em suma, era o mundo da noite. O céu era noite, a terra também era noite. É uma adagio interessante. Não é falsa a afirmação de que o Espírito de 1% desce do céu, se desceu do céu, o céu que era 6 passou a ser 5. E se ele desceu para a terra, então a terra de 6 passou para 7. Então por isso ficou 5, 6, 7. No ensinamento do Omoto está escrito 99% é 1%. E 1%. O satanás tem um sucesso 99%. Com 1% vamos virar a situação. A medicina, por exemplo, é 99%. Creio no mundo inteiro, não há quem não acredite na medicina. Mas eu consegui virar essa situação com 1%. É realmente 99% e 1%. Coisa que a gente vê mais, até a gente mesmo, se bobear, quando o negócio fica muito claudicante, não sei o quê, a gente vai realmente para a medicina. A gente não tem muito recurso para... Então nós estamos dominados pela medicina. Mas a gente já conhece esse 1%, essa possibilidade de virar a regra do jogo. Às vezes você está com uma doença, você pode virar, sabe? Mas ainda está complicado, né? Porque quem manda ainda está nisso aí. Então, interlocutor, é a primeira vez que ocorre o espírito de 1% desde que surgiu a Terra? Amém? 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 Não. Não é. É a segunda vez. Por isso, nos ensinamentos do Omoto, consta a segunda abertura da porta do céu. Não a primeira, a segunda. Por isso, em tudo está sendo tomada a forma da segunda vez. Tudo será pela segunda vez. A atuação de 1% anterior não era verdadeira. Por isso, fracassou. A verdadeira é a segunda. Então, essa primeira já se deu na última era do dia. E essa segunda vai se dar... Quer dizer, preste essa era do dia da agora. Nós vamos devagar, porque tem que chegar para dizer quem é a primeira, quem foi a primeira e tal. Terceiro ponto seria a segunda abertura do portal de Rocha do Céu. Em 1954, já em abril de 1954, quando já está prestes a ter o AVC, é preciso que todos fiquem sabendo o seguinte. Nos ensinamentos da Igreja Omoto está escrito, por ser esta a segunda abertura do portal de Rocha do Céu. Isso significa que numa época bem antiga aconteceu um fato como este no mundo. Na última era do dia, com quem? Com Cunitocodotatino Micotô. E mesmo em 1954, continuando, ele escreveu o seguinte. O interlocutor fez uma pergunta. É um assunto relacionado a Deus. Mas será que poderíamos interpretar que uma parte do Espírito de Meshussama manifestou-se dessa forma nesta época? Aí Meshussama, sim, pode pensar assim. Aí o quarto ponto. A semente é o centro. Eu sou o centro do mundo. Em Mio Shishu, número 11, 16 de junho de 1952, ele falou, o plano do mundo, ou seja, a providência divina, é algo muito interessante. É tal como a semente de uma fruta. Seja um ameixo ou um pesco, a sua polpa significa o mundo e a semente o centro. Num momento não posso dizer claramente sobre esse centro. Mas no centro da semente existe a origem da semente. É assim, e para mudar o mundo de várias formas, é preciso que mude a parte menor que a semente. Assim tal como quando se joga uma pedra num lago, formam-se círculos concêntricos. Dessa forma, para transformar o mundo em paraíso, deve mudar de diversas formas a parte extremamente pequena, o centro do centro. Mudar de diversas formas significa a construção do paraíso terrestre. E a pessoa que vai construir o paraíso terrestre sou eu. Por isso eu sou o extremo centro do mundo. E esse centro é o ponto. É o ponto. No centro da circunferência. É o formato do universo. A circunferência é o universo. É a parte principal. E é o ponto. E este corresponde ao meu trabalho de salvação. É algo extremamente misterioso. Por isso seria interessante se expusesse minuciosamente a respeito. Mas o tempo ainda não atingiu essa maturidade. Estou aguardando a sua chegada. Realmente as coisas de Deus são profundas. Assim sendo, construiu o paraíso terrestre é como se jogasse uma pedra num lago e formasse círculos com centros que vão se expandindo cada vez mais até que o mundo se transforme em paraíso. Para prosseguir, até eu coloquei como se fosse uma coisa que eu introduzi no meio. Falando isso aqui. Para prosseguir, é bom lembrar o que foi dito em 1.9 na última vez. Mas o mais problemático ele fala é querer discernir o bem e o mal no nível superficial através da sua pequena inteligência. Se conseguir entender, se equipararia a Deus. Por isso, o lógico é não entender. A melhor atitude é esperar obedientemente pela chegada no tempo certo. Aí ele continuando. Entretanto, não adianta alegrarmos falando apenas de coisas boas. pois como ainda não chegamos até esse nível, não podemos nos descuidar. Isto é, porque em suma trata-se de purificação. Não apenas em forma de doença do corpo humano, mas ocorrerá a purificação do mundo. No momento, nós estamos realizando o trabalho de construção do paraíso, mas em termos mundiais, um trabalho de grande destruição. Isto não se pode ver nos jornais diários. existe o aspecto que estamos realizando planos de grande envergadura que nos leva a pensar como vamos destruir. A construção e a destruição, observando-os em termos mundiais, a destruição se processará proporcionalmente à construção. Aí ele faz um jogo cênico dizendo assim, é como uma flor. juntamente com o surgimento do pistilo, as pétalas vão caindo. Assim, o despetalar é a destruição e a formação do pistilo é a construção. E o pistilo vai crescendo cada vez mais, realmente, ao cair das flores e a formação dos frutos. Se observarem atentamente duravantes os acontecimentos, com base nessa consciência, poderiam entender de modo geral. uma das coisas que nós vamos fazer no mês que vem é começar a repensar o nosso centro. Nosso centro, num determinado sentido, ele vai ser como se fosse a semente para gerar algumas coisas. É claro que não o universo, mas gerar algumas coisas. E a gente tem que tomar muito cuidado porque essa parte do centro ela precisa estar bem unida, bem coesa, dentro de um sonho e vivendo uma grande sinceridade. Se não tiver essas duas coisas, vai ser difícil ir para a frente. Bom, o ponto central do sul são as manchas solares, a origem do poder do joreio, o supremo Deus. Então, está na hora agora que nós estamos falando assim, bom, tudo bem, vem a luz, 1% desceu do céu, não sei o que, tal, mas por onde que ele processa? Ele processa nessa descida, ele vai para a bola de luz, para o sol e no sol, e no sol a força está nas manchas escuras. É dali que provém o jogo, jogar mais o elemento fogo. Então, meu xixu, número 24, 26 de julho de 1953, ele fala, e o representante das manchas é o supremo Deus. É daí que vem a luz para o meu corpo, por isso não é nada difícil curar doenças. Então, uma coisa é imagem do Deus, outra coisa é a luz, como é que ela se processa para chegar até aqui. Então, ela usa o sol, quer dizer, o sol para quê? Para a gente, o elemento fogo, a era do dia, aquele negócio todo, né? Existe algo mais profundo que os gases, isto é, o espírito. Chama-se mundo espiritual, como a gente fala, sólido, gasoso, mas além do gasoso tem o espírito. Chama-se mundo espiritual e está dividido em diversos níveis. Assim existem espíritos de vários níveis, superiores, médios e inferiores. A parte fundamental do espírito é a luz. E a parte fundamental da luz é o sol. E a parte fundamental da luz do sol são as manchas solares. Elas são em suma como o núcleo da semente do grande universo. Não precisaria pensar na semente? Ela é a grande semente, né? Entretanto, isso é absolutamente incompreensível pela astrologia. Parece existir uma só, uma mancha só. Mas há várias manchas. Através do telescópio podemos constatar isso. Certa vez eu vi num desses aparelhos do Museu Científico. São diversos, estão espalhados, mas aos olhos humanos parece estar unidos. e isso é a mancha solar. Essa mancha é algo fabuloso e é ela que rege o sol. É o centro do sol. Por isso, o ponto central do sul é a mancha solar. Assim, através do Jorei, a doença é curada e a sua luz vem da mancha solar. Em 1953, isso significa que mesmo eu estando aqui no Japão, a luz está chegando até aquele lugar. Isso significa que o poder de Deus é indiferente na questão da distância. Em suma, a verdade é que ela supera o tempo e o espaço. Portanto, nesse caso, significa estar superando o espaço. É como se estivesse acontecendo nas vizinhanças. O mesmo acontece com o tempo, é questão de instantes. Por isso, em breve, os americanos e até os africanos passarão a receber graças imediatas ao fazerem pedidos. dessa forma, seria preciso salvar o mundo inteiro. No item 6, no último ponto, não, no último não, acho que é antepenúltimo, a bola de luz irá crescer rapidamente. Em 1953, ele fala, o que estou realizando é de uma importante providência. Por isso, se a horta estiver distorcida ou um pouco que seja, logo a pessoa é punida. Os férrimos antigos sabem muito bem sobre isso. é muito interessante. A bola de luz que existe em meu ventre já cresceu bastante. Ela tende a crescer rapidamente e quando ela atingir o mundo todo será o mundo de miroco. Antes de crescer até esse ponto, as pessoas inúteis serão liquidadas. Por hora, ela é do tamanho deste salão que está se referindo ao tempo da luz do sol, mas irá crescer rapidamente. Significa que com o aumento do elemento fogo, a purificação ficará verdadeiramente forte. Assim sendo, a distinção entre o bem e o mal se processará naturalmente. Observando o mundo ciente disso, daqui a dois ou três anos poderão compreender com maior clareza. Agora vem o penúltimo ponto. André e Regina. Será que boa noite? Boa noite. André e Regina. André e Regina. Tá. Boa noite. Estou acompanhando aqui. Que bom. Agora vamos entrar com André e Regina. A gravidez. Eu estou botando entre aspas. A gravidez na bola de luz. Nas Engenzãs é a única oração composta por Meshussama para ser rezada pelos mamerritos e seguidores, como uma forma de louvor ao espírito de Kanon reencarnado no próprio Meshussama. Para entendê-la melhor, basta substituir na Zengenzãs a expressão Kanon por Meshussama. Em Oshinohikari, em 20 de maio de 1951, olha como é que ele fala, né? Na oração Zengenzãs consta Kanzeon Bosatsu, que também pode ser entendido como Bodhisattva Kanon, desceu a Terra, surgiu um pouco mais tarde, como Komi Onyorai. Depois, um pouco mais tarde, transformou-se em Oshin Miroko para, posteriormente, se tornasse o Messias. Então, ele passa de uma fase de Bosatsu, vai para Nyorai, depois vai para Oshin Miroko e depois para Messias. E Kanon em Kanon é o Deus Izonomê, ou seja, Messias é o Deus Izonomê. É a personificação do Deus Miroko, ou seja, de Miroko o Caminho. É a personificação. Lembra que Miroko o Caminho, Jeová, todo mundo era a mesma coisa. Consequentemente, surgirá o dia em que o nome Kanon desaparecerá. No mundo espiritual, ele praticamente não existe. Aí o interlocutor faz uma pergunta para ele, mas quando o Espírito Divino de alto nível nasce como humano, essa pessoa é consciente da reencarnação? É, mas geralmente as pessoas não estão conscientes disso. Eu mesmo não consegui entender que o Espírito Divino de alto nível, Kanon, estava entrando em mim. No começo senti que estava sendo enganado. Aos poucos fui informado da verdade e comecei a entender. Mas quem são essas divindades? Então vamos começar. Kanon, que também se escreve em sânscrito, se escreve Avalo Kites Vara. Avalo Kites Vara. De acordo com a origem do nome, Kanon é uma divindade tanto masculina quanto feminina que observando todas as leis regentes do universo salva livremente os povos. Nessa ocasião, pensando, Kanon é mais ou menos como Nossa Senhora aqui, Nossa Senhora das Dois, Nossa Senhora Imaculada, Nossa Senhora... Tem várias manifestações. Isso. Dessa forma, quando seu nome é pronunciado prontamente vem o socorro daquele que o invocou. Dependendo do auxílio solicitado, pode manifestar-se de forma diferente em qualquer parte do mundo. É reverenciado desde tempo remoto, especialmente no mundo oriental. Sempre responde às necessidades imediatas, quer dizer, aquilo que o ser humano está de fato precisando no momento. O Botisatis para Kanon, mesma coisa que o Kanzio e o Botisatis. O Botisatis Kanon é o nível búdico assumido por Kanon durante a Era da Noite quando desceu a Terra para salvar a humanidade. A gente não pode esquecer que em 1931 é que houve a transição da Era da Noite para a Era do Dia. anteriormente, já em 1926, o Kanzio e o Botisatis já estavam lá. Então, na Era da Noite. Então, houve o Kanzio e o Botisatis, que é a mesma coisa que esse Botisatis Kanon. Kanzio, o mesmo que Kanon, na verdade, é uma das denominações de Avalo que te esvara. Botisatis é a mesma coisa que Botisatis, que denomina o ser humano que procura a iluminação, que já tem a iluminação, que procura. Então, o nível de Kanzio e o Botisatis é o nível de algo que procura a iluminação, quer dizer, o Satori, que também chamava. Historicamente, a ideia de Botisatis desenvolver o seu lado do Budismo Mahayana, quer dizer, Daijo, há mais ou menos dois mil anos. Enquanto o pensamento budista mais vertical, mais sojo, limitava a denominação de Bossatis apenas à vida de Sakyamuni em reencarnações anteriores. O Budismo Mahayana começou a usá-la para servir a todos aqueles que procuram a iluminação. Isonomia é o nome de um imperador do Japão de aproximadamente 2.600 anos atrás. Ao ver seu país invadido, mas não desejando dar início a uma guerra, Isonomia fugiu para a Índia. Quer dizer, Isonomia não caminha, é a mesma coisa que é o que vai para a Índia, que vai ser o fundador do Budismo, o Buda mais oculto. Tendo aí, não quis brigar com o irmão, que é o Susanoo, tendo aí propagado uma doutrina que mais tarde serviria de base para a fundação do Budismo. Seus seguidores chamavam-no de Avalokitesvara, ou seja, Kanon. Nyorai. Nyorai já não é um ser que procura a iluminação. Nyorai é a denominação de um Buda perfeito ou de iluminados de altíssimo grau, aquele que já atingiram a verdade absoluta. Então, quer dizer, quando ele desceu do céu, ele desceu, Deus Supremo desceu na forma de um Bossat, Kanzeum. Mais tarde, ele vira um iluminado. Um, antes ele gostava a iluminação, o outro passou a ser o iluminado, o Nyorai. Komi o Nyorai, Komi quer dizer luz de Deus. e Nyorai é aquele que veio. Então, o que quer dizer? Aquele, Komi o Nyorai é aquele que veio com a luz de Deus, o iluminado perfeito, alguém que já conheceu a verdade absoluta. Oshin Miroko, Oshin quer dizer adaptar-se. Miroko, como nós já vimos, é Deus Supremo. Então, Deus Supremo, que para a realização do trabalho de salvação da humanidade, manifesta segundo as circunstâncias, conforme a necessidade de tempo e espaço. O que esclarece porque ele se apresenta em milhares de formas diferentes. Se aparecer no Oriente, será Oriental. No Ocidente, Ocidental. Dessa forma, pode vir a satisfazer o desejo de todos os povos em qualquer nível. Você não pode esquecer que, de repente, ele é Jeová, daqui a pouco ele está como qualquer coisa. Eu me esqueci lá no Oriente. Bom, pode ir para lá, para cá, né? Dessa forma, pode vir a satisfazer o desejo de todos os povos. Mas sua essência, que é Deus Supremo, no entanto, não muda. Apenas a forma como se manifesta e que varia. Durante a Era da Noite, por exemplo, apareceu como Kanon. Na Era do Dia, será Messias. O que é Messias? Messias é o salvator da humanidade. Messias Kanon. Em conformidade com a oração dos renguesangels, temos a existência de uma ordem hierárquica superior, na qual Kanon teria descido à Terra para, através de sua misericórdia, salvar a humanidade. Nesse período, era conhecido como Botsatifa Kanon, quer dizer, o Kansion Botsatis, mas, conforme o mundo foi clareando com a chegada da Era do Dia, passou a ser denominado Komiomiorai, posteriormente Oshimiro, finalmente Messias, que simboliza a luz da Era do Dia. Assim como nascer do sol após um período correspondente à noite. E o último ponto é a vinda do Messias. Em Luz do Oriente, fala-se sobre a vinda do Messias, pois o Messias nasceu. Esse é um ponto que muita gente não entende. Pois o Messias nasceu. Não são apenas palavras, é a realidade mesmo. Eu próprio fiquei surpreso. E não se trata de renascer, mas de nascer novamente. É esquisito nascer depois de velho, mas o mais interessante é que minha pele ficou delicada como a pele de um bebê. Além disso, como podem constatar, surgiram estes cabelos pretos. Ao vê-los, o barbeiro diz que parece cabelo de criança. Os frios brancos formam, sumindo gradativamente, só nasciam fios pretos. Esse Messias tem a posição mais elevada na hierarquia do mundo. No ocidente, ele é considerado o rei do rei. assim a minha vida se refeste da maior importância, pois graças a ela a humanidade será ação. Então, eu termino fazendo uma observação. Antes de encerrar essa segunda parte, se nota que Meshussama é o Messias. Então, você pode dizer que eu não tinha dito que Meshussama era o Messias. Eu deixei Meshussama de fora. Quando agora que eu fui entrar em Meshussama é que agora eu estou dizendo. E o que eu já tinha dito é que Jeová é igual a Miró com Mikami, que é igual a Kunitokonotatino Mikoto, que é igual ao Messias, que é igual a Zonomia no Kami, se é a segunda vinda de Cristo, tal, que agora é igual a Meshussama. Então, nessa terceira parte, que vai ser a próxima vez, vamos apenas, porque vai ser falar sobre o Messias, hoje foi sobre o Meshussama, vamos apenas nos certificar que Meshussama enquanto Espírito ele é Deus Supremo é Jeová, é Miró com Mikami, Kunitokonotatino Mikoto, e o nome do ser humano Meshussama é Messias. Bom, agora, o que resta é vocês, vocês é desse lado, a Ana aqui, começaram a fazer perguntas. Quer fazer um resumo, assim, uma linha do tempo do primeiro que você falou, dos nomes, né? Se você quiser fazer só, você falou agora rápido, mas, o primeiro até chegar, ah, sim, o negócio é o seguinte, a primeira linha, né? A primeira linha que ele chegou com o nome. Eu vou dizer uma coisa que, de didática, é que é complicado, nessa, quando o Meshussama mandou sistematizar os ensinamentos do Meshussama, alguém tinha que fazer isso, eu me protifiquei a fazer isso, não sei nem porquê, desse meu atrevimento, ao fazer isso, tem alguns problemas. Por exemplo, você tem que ser uma pessoa, primeiro, você tinha que eleger quais são as áreas de conhecimento que ele trata mais, quer dizer, aí você, tinha que fazer tanto jogo, Você, depois que você tem as áreas de conhecimento, aí você tem que, eu fiz aquele negócio de, dos patamares, dos níveis, dos patamares, dos degraus, tipo numa escada, assim, para fazer. Então, eu fiz esse processo todo, já foi um atrevimento. Outro atrevimento que eu tive foi, eram 18 áreas de conhecimento, e eu tive que, me atrever a conhecer o mínimo dessas áreas. Eu banquei um tipo de um presidente da república, que não precisa ser médico, não precisa ser economista, mas tem que conhecer alguma coisa para poder dizer o que ele quer fazer com aquilo. E os outros que são os técnicos para levar aquilo que ele tem, o sonho dele que ele tem, então eu tive o atrevimento de ter que, graças a Deus, eu, na minha vida, andei mexendo em várias coisas, então, mas mesmo assim, quando você vai reunindo os ensinamentos relativos a uma determinada área de conhecimento, a gente tem um problema que é como que você organiza aquela estruturação. Quer dizer, você não pode ficar fazendo solto, jogar tudo ali, depois fazer como? Você tem que ter uma organização, uma estrutura. Isso é um outro atrevimento, porque tem coisas que você consegue estruturar melhor, outras menos, outras menos, então, é outra coisa que precisa ser repensada. Mas eu estou falando isso tudo porque é razão. Para responder ao João, aqui, uma das coisas que foi... Respondeu o Juliano. O Juliano? O Juliano falou. Uma das coisas que foi assim, complicado, e que foi um... que está sendo um grande atrevimento meu, é... para te responder assim, foi o maior atrevimento. Você está fazendo uma pergunta? Você fez uma pergunta assim, eu vou te responder que é um atrevimento muito maior. Isso não parte na menequilatura, né? É, porque quando ele afirma que no mundo tem 181 camadas, existem três mundos, mundo material, espiritual e divino, e um encaixado dentro do outro, quer dizer, o mundo material aqui, espiritual aqui e o divino aqui. E eu fiz o quê? Todos com 181 camadas. Agora é claro que o... Está chegando gente aí do Maranhão. Se ela chegar aí, porque ela não pode perder isso. Pronto. Oi, salve aí. Mas a parte que ele tinha mencionado era mais a parte mesmo de... Aquela parte que você falou, ele tinha um nome... Não, mas isso aí eu vou responder. Para responder isso, eu estou indo lá no... Não, não, não. Não, não, não. Ele, o Manuel Ladino, né? É o Ladino. Gostaria de compreender melhor resumidamente. Ladino, Ladino. Ladino, né? Gostaria de compreender melhor resumidamente. Mexa o samba em espírito e mexa o samba em pessoa. Obrigado. Tá. Tá. Mas eu vou responder até o primeiro você e depois eu entro nessa aqui, né? Bora, pessoal. Será que a gente está aguardando uma... Pessoal? A gente está aguardando uma visita. A visita. Mais uma. Olha para as pessoas aqui que estão aguardando. E aí? As pessoas que você está aguardando. É, eu estou aguardando aí o pessoal chegar porque se eu paro aqui... Opa. Não dá não. Tá frio. Mas está dando para falar? Agora eu volto. Voltou? Então tá bom. Acabou? Não, vamos lá. Ah, por quê? Não, eu estou esperando você porque isso aí é importante. Para mim? Estou esperando para quê? Estou falando aqui. Não, eu sei que você está falando. Você quer que eu faça alguma pergunta? Não, para escutar isso aqui. Isso é uma coisa importante, a peça. Espera aí, tem que pegar a cadeira para o povo. Ah, fica ali. Ah, fica ali. Não, pegar a cadeira. Aí. Tudo bom? Tudo bem? Pô, eu falei que ele está esperando, eu estou roubado, né? Parece que vai ficar com o frio, Fábio. Bom, o Juliano tinha feito a minha pergunta e tem um Ladino também que fez outra pergunta. Então eu estou respondendo primeiro ao Juliano. Então eu estou dizendo o atrevimento que eu tive ele fazia essa sistematização. Porque na sistematização que eu tinha que falar era o... Qual era o nível das coisas? Porque já que cada mundo material, o mundo espiritual, o mundo divino, ambos, cada um deles tem 181 camadas, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte, uma camada do mundo material do 181 para o mundo espiritual ela não tem nada a ver com o 181. Certo? Vocês estão me fazendo entender. Acho que é... Uma está dentro da outra, né? É, uma está dentro da outra. Então, para ter uma ideia assim, ó, aqui está... Está vendo? Então, para dar uma ideia, olha só, você vê que... Por exemplo, o mundo divino. O mundo divino tem 60, 120, 180, está certo? Quando você faz o mundo espiritual, está entendendo? Está grandona aqui, então, 60, 120. Essa 60 aqui, do mundo divino, é a zero do mundo espiritual. E no mundo material não é nada, não tem nada, não existe. Bom, não sei se o pessoal está pegando aí. Então, a ideia é você começar a dar os níveis disso. quando você vai dando os níveis por esses mundos aqui, você vai começando a dar o poder. A pessoa que tiver um determinado nível, ele vai ter um poder. Está certo? Então, por exemplo, no nível do mundo divino, o zero do mundo divino, é o D-. O D+, que é quando o Deus Supremo dividiu o mundo, dividiu lá no mundo divino, dividiu em D+, e D-. Lá embaixo, o zero, o 180, o 181 é ele. Quando vai para o mundo espiritual, o zero já não é o D-, já é Satanás. E quando você vai para o mundo material, que seria, num certo sentido, do mundo divino, seria 80. Aí seria o dragão vermelho. Entendeu como é que é? Então, essa esfera de baixo, uma coisa de menos é o máximo de escuro, frio, e não tem jeito para cair ali, é só... Você vai caindo para baixo um pouquinho, porque isso aí você não está falando nem mais do mundo vegetal, animal, não está falando nada. Você está indo para um caminho que é onde o Mestre do Supremo jogou ele lá para aquele lugar, aquele lugar não tem ninguém ali, no mundo divino. Nem Satanás está naquele local. Bom, mas aí tentando responder ao Juliano, tentando simplificar um pouco aí, seria o seguinte, quer ver? vocês lembram quando ele fala em 5, 6, 7? 5, 6, 7? O cara está se referindo ao sol, a lua, a terra, entendeu? É uma coisa pertinente ao mundo material. Então, o que que teria sendo falado? Se 90, 90, está ali no centro do mundo material, 90, no mundo divino, 90 está lá. Se a gente botar aquilo ali, ali estaria o sol. E um pouco acima, você vê, então, teria o miroco do fogo, do sol, seria o Amaterasu Omikami, que seria o Isonomê Omikotô. Quando você sobe um pouco para 6, que seria, esse quando você sobe, seria o 93,4 mais ou menos. Depois, 95,6 seria o 6, que é o miroco da água, que é o Susanaú Omikotô, que é o Jesus. Depois, o miroco, o 7, seria o miroco da terra, o Aguahri, Megin, Omikotô, Saquiamune. Mas, você tem que pensar assim, o 7 dominou o mundo? Dominou, era da noite e era ele. Era ele que estava em todos os lugares, dominou no mundo. Não era Jesus. Agora, quando você chega ao 100, eu vou, se eu for falando assim, porque tem que dizer o seguinte, quando você vaza, quando você passa de 100, que seria o topo do mundo material, depois do 100, 101, quando você vaza para lá, então já não é mais, não estamos falando mais de fogo, de sol, não. Nós estamos falando do fogo, não com F minúsculo, mas com F marúsculo. E não é o sol, é o sol espiritual. Então, no sol espiritual, já é cano. Então, eu conto aqui, Jesus, que a gente está falando na lua, que é o 6, na lua espiritual, aí já não é, tem nada a ver com Jesus, já é Cristo. Do Sakamune, não é Sakamune, já é Buda. Entendendo? já é um patamar superior. Que aí eu boto aqui, por exemplo, é 101,1, é Buda, 104,8, aqui é Cristo, 108,6, tal. O que é que eu estou fazendo aqui no fundo? Eu estou invertendo. Olha só. Aqui de poder seria Canón, Canón na fase de Canzionbo Sassu. Lembra o que eu falei? Que não é um ser iluminado. Quando Deus, quando Deus, quando Deus Supremo vem à Terra, ele vem com um Bossatsu. Não é que ele é todo poderoso, ele é, mas ele limitou o seu poder a ser Bossatsu. Então, quando ele entra no corpo de Mokichi Okada, Mokichi Okada não tem toda a visão do mundo, porque a gravidez de Meshushama é uma gravidez que está a nível de Mokichi Okada, está nos primórdios. Entendendo? Aí ele vai crescendo dentro da bola de luz, vai crescendo. e aí a ordem que era 5, 6, 7, lá mais para cima começa a inverter. Não é primeiro Canón, Canón não sei a palavra, não seria, por exemplo, Jesus, Sakamune, não, inverte. Aí o primeiro que joga lá para cima realmente é Canón, depois vem Cristo, depois é que vem Buda. Entendeu? E quando vai mais para cima, aí o número 8 já não é mais isso, o número 8 já é Isonomia Nokami. Aí, quando eu estou dando os detalhes assim, porque é muito, que é o Canón de Mil Braços, que é o Komiuniorai, ele já sai do nível de Borsatsu, já começa a ir para o nível de Niorai. Já é, com certeza, o Iluminado, que já conhece a verdade. e ele vai subindo de nível. Aquele 10, por exemplo, lembra do Okuninoshino Omikoto, que era do, que começou a reger o mundo espiritual? Ele é o 10. Mas quando você vai, vai subindo, 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 para simplificar a história, para chegar a Meishu Sama, ao Shemiroko, tal, ele chega no número 18. Mas para chegar ao Deus Supremo, é o Doubo, é 36. Ali é que está o Kunitokono, o Tatino Omikoto. Então, por isso que, com isso que eu coloquei, eu acho que dá para a gente entender, inclusive, quer ver, eu vou falar coisas maiores aqui, inclusive, se todos eles, no fundo, é Deus Supremo, Canón, Cristo, Sacarulho, Sacarulho não, porque já é o encarnado, é, o Buda, entendeu? Se você olha todos os onomenocames, se você vai olhando tudo isso, você vai vendo uma divindade, o Supremo Deus, ele vai descendo, mas ele desce pelos níveis inferiores e vai crescendo dentro da bola de luz até chegar ao Messias, quer dizer, até chegar, a voltar, a sua origem. então é bom a gente entender assim, que o poder de Deus não é dado em Mokichi Okada de uma hora para a outra, então em cada ano que passa e ele fica com o Kanziombo Satos, depois vai para Comuniorai, depois vai para Oshimiro, até chegar, Meshusama e tal, chega em Messias, então isso, por isso que o pessoal se perde às vezes, e é difícil entender isso, não é fácil não, eu sei que a maioria não é que está escutando aqui, a maioria mesmo, não vai entender isso, porque como é que você consegue entender quando o Meshusama fala, ah, Cristo, esse pessoal todo, como é que, são mensageiros divinos, eles não são o próprio Estado de União, não vão executar, não entrou em Estado de União com Deus, mas o cara, por que que ele, mas como, ele é o mesmo? Não, ele não é o mesmo no poder, ele não está na manifestação, ele não pode manifestar, então por isso, quando ele fala aqui, não pode manifestar o poder maior, não, está truncado, feita a gente, a gente está truncado, se você, por exemplo, se você for um grande, sei lá o que eu posso dizer, que uma pessoa que tocava violino que meia uma maravilha, todo mundo se encantava, hoje você não toca mais violino, foi truncado, não é? Então, certos poderes que a gente tinha, coisas boas, a gente apagou, a gente vem para esse mundo apagado, né? Então, por isso que o, por isso que a pessoa não consegue entender, às vezes, por que que ele só disse, porque eu comecei assim, falando da manifestação, do portal, se abriu pela segunda vez, como? Mas ele se manifestou, Kuni Tokonotati no Mikoto, quando saiu da esfera lá, na era do dia, na anterior era do dia, o cara, ele saiu lá escorraçado, mas ele foi lá, Deus Supremo se colocou lá, para poder, realizar um projeto, mas ele não tinha força para isso, quer dizer, ele entrou, mas precisava de mais uma era da noite, para criar a civilização material, para chegar agora, quando ele viesse na segunda vez, não como mensageiro divino, como ele veio, porque ele saiu de lá, do Kuni Tokonotati no Mikoto, entrou em Isonomia no Kame, entrou no mundo espiritual, o Dema Dayo, quer dizer, ele foi se distribuindo, mas ele não tinha o poder, que agora ele vai ter de novo, ele vai se manifestar no máximo poder, entendeu? Bom, isso eu não sei se ficou claro, o Kuni Tokonotati, essa é uma etapa, Comeoliorai é outra, Oshimiroco é outra, Messias é outra, quer dizer, essas etapas em vida. Em vida, todas essas mencionadas foram em vida. E mencionou, o que você vê, ele não fez essa escala, assim, é uma pena, a gente pode até tentar fazer essa escala, mas ele fez a escala, todas essas palavras que estão sendo usadas é a nível budista. Você vê que nós estamos usando o Kanzion Bossatis, que é o Avola, Avola, Pistelara, que eu esqueço. Ele é, Comeoliorai, é tudo esquema budista. Você pode passar até para o Shintoista, que dá para passar algumas coisas ali, mas era bom se a gente pudesse fazer aquela escala. Eu tentei fazer um pouco, mas assim, é muita suposição minha, entendeu? Aí você começa a entrar naqueles irmãos que brigam, que aí é, esqueci o nome, João Batista. João Batista foi o que deu, assentou o Cristo. Você podia fazer essa, o outro, que é o Micael, eu acho que dá para a gente, mas com os pedacinhos que ele dá, dá para, eu fiz uma montagenzinha, entendeu? Mas era preciso de fazer uma montagem com o maior trabalho, mas é complicado. É interessante ver, assim, não sei se é pertinente até o assunto, mas é, toda parte que vem, é que você falou assim, sempre vem por baixo e cresce. Isso. é engraçado assim, toda parte que vem, que você fala que é um Deus, que é um ser iluminado, ele nunca chega como um rei, rico, milionário, ou assim, em nenhum momento, a pessoa chega, de uma família rica, ou poderoso. E ele se escondendo, você viu o que a gente falou aqui, ele se escondendo. Poderoso, e aí, o que seria muito mais fácil, Então, assim, uma pessoa assim, sem recurso, sem recurso financeiro, sempre pregando sempre a igualdade, muito trabalho, fora do bem material, né? É incrível, você vê que ele queria, ele não queria que ninguém soubesse o que ele era. Você lembra, o que eu fiquei falando aqui, se o pessoal souber que ele era, eu não vou poder construir as minhas coisas, não vou poder escrever, não vou poder, vai ficar gente na porta aqui. Mas o problema é que esse pessoal chega próximo de um, Deus superior, então nem se fala, mas você pensa assim, já se você tiver um pouquinho de milagre, você vai ficar na tua porta um monte de gente aí, vai ficar pedindo qualquer coisa, vai pedir comida, vai pedir, entendeu? Quer dizer, o que o camarada precisaria mesmo para desenvolver a espiritualidade, ele não vai querer, porque está tão... Então, essas pessoas que se chegam perto, vai fazer uma bagunça danada, é nível pequeno, ele precisa de uma entidade um pouco maior do que ele, não uma pessoa desse nível, só desse nível vai tratar de um monte de coisa, diferente, não é nesse nível aqui. Agora, eu queria responder o Ladino. O Ladino perguntou a diferença do Mestriçama no nível espiritual e no nível humano. Confirma aí? Acho que ele confirma. Confirma? Tá, olha só. Você já está falando alguma coisa aí, não é exatamente isso, olha só. Mestriçama no nível espiritual, Mestriçama no nível material, é um pouquinho chocado, não é? Porque assim, são dois espíritos, antes de ser corpo, vamos colocar assim, você tem Mokichi Okada e você tem Meshussama. é claro que a gente começa a usar um nome, fica uma complicação danada, porque hoje, por exemplo, eu sou Charles, mas meu espírito, eu tenho que falar o quê? Ah, o espírito de Charles. Mas isso aí, fica até difícil dizer um nome, porque em outras vidas e outras coisas, meu espírito é um espírito, como é que é? Eu nem consigo denominar como assim. É, espírito X, certo? Agora está encarnado assim, o corpo humano dessa figura, é Charles. E aquele espírito X, essa encarnação é Charles, mas aquele espírito X em outra encarnação podia ser Daisy. O espírito X em outra encarnação podia ser Américo. Não fala isso para o Juliano, não, que ele pode entrar. A gente não precisa entrar nessa conversa. O espírito é uma coisa só, as encarnações é que o espírito vai se manifestar de forma diferente, de acordo com a missão que Deus deu para ele. É isso aí. Então o espírito de Meshussama está ali sempre. É o mesmo, né? E nessa encarnação ele veio com o Moquit chocada. Agora qual é o nome o nome físico do espírito de Meshussama? Como assim físico? O nome físico? Não, o nome físico não. É isso mesmo. Eu estou querendo... O nome físico... É porque eu vi que você falou uma coisa, eu quero já pegar uma outra aqui, um outro gancho. O nome físico... É, de Meshussama. Do espírito. Meshussama... o Meshussama... Físico, nome físico. Nome físico, espírito de Meshussama. Sabe qual nome se dá? Não. Messias. Ah, eu ia dizer. Esse que é o problema. Entendeu? Quer dizer, então assim, uma coisa é Moquit chocada, outra coisa é Meshussama. São níveis completamente diferentes. Então assim... Os espíritos. Deixa eu ver se eu entendi. É assim, o espírito X é Moquit chocada, se manifestou através de Moquit chocada. O espírito X? Não, o espírito de Meshussama aí se manifestou, é isso? No Messias, que foi o que o Mesh... Não, fiz rolo. Seus saibam esse espírito. Veja o que foi isso. Explica da parte do... Onde vai ver ali? É, melhor ficar com o ladinho. Eu vou entrar na história. Vamos entrar o ladinho. Vou confundir tudo. É, olha só. Primeiro tem que entender que o espírito que se alojou nessa bola de luz, que se alojou em Moquit chocada, se alojou nele. Então, no fundo, vai existir lá dentro do Moquit chocada dois espíritos primordial. Um que é dele... Do Moquit chocada. É. E o outro é desse aí que está sendo essa gravidez que está sendo formada ali. Que é o supremo Deus que está... E aí, esse espírito é o Messias? Ele vai culminar sendo o Messias. O Messias, tá. Vai culminar. No início ele não é. É o físio. É. Mas quando ele... O topo... Então, Meshit Sama teria... Meshit Sama teria dois espíritos primordiais. Um que é o do Okada e o outro que é esse Messias. O que é que falou o espírito do... Meshit Sama. Meshit Sama teria... Meshit Sama teria dois espíritos primordiais. Não, não, não. Não. Meshit Sama é o espírito. Não, Meshit Sama é o espírito. É o Moquit chocada, aquele físico, teria dois espíritos. Um que é o espírito de Moquit chocada que vamos chamar de X. É. E o outro que é o espírito que é o Messias que é o espírito do Meshit Sama que é o supremo Deus. Pra se tornar a gravidez. Não, a gravidez está ali. Mas eu e o Moçado Sá se comer e orar e não sei o que. Ele vai galgando várias etapas. É. Então... Meshit Sama vai galgando várias etapas. Até ser o Messias. É a mesma coisa pro Ladino. Vou falar o seguinte. É a mesma coisa que aconteceu Jesus de Nazaré e Cristo. Então Jesus de Nazaré vem vivendo. Assim como o Moquit chocada foi vivendo. Essa coisa de 1882 só... 55. Não, não. Foi em 20 e pouco. 26, se não me engano. Você vê que ele ficou aí 26 com mais 18, 82? 18, não. 26 com 18. 30 e poucos anos. Quase 40 anos. Ele ficou com o Moquit chocada aí. Tranquilo. Sem nada. Jesus também ficou. Deve ter ficado aí talvez se ele viveu 33 anos. Ele só se manifestou em pouco tempo. Quando João Batista jogou, assentou ele e reiu, Cristo entrou dentro dele. Então você vê, Jesus também ficou fazendo um paralelo. O Moquit chocada ficou um tempão enorme e Jesus também ficou um tempo enorme. E aí esses espíritos eles entram, espírito primordial, mas com poderes diferentes. Porque tanto Cristo quanto esse espírito aqui que está desenvolvendo aqui dentro, ele no fundo é Deus Supremo. Mas eles são com poderes diferentes. Esse aqui para chegar ao poder máximo ele demorou e chegou. Aqui não chegou no poder máximo. Não chegou. Tanto é que ele não conseguiu. Ele não tem poder para ser salvador, para salvar a humanidade. Esse aqui nem é humanidade. Que humanidade? Humanidade ali no Oriente Médio? Não é humanidade nenhuma, né? Quer dizer, então, feito esse paralelo, deixa eu ver o que eu posso dizer mais. É que se eu fosse exagerar para ele entender, eu diria o seguinte, vou usar assim, um troço de trabalho para ficar meio chato, mas Mestre Sama nunca existiu antes de 1950. Não sei se aí fica pior para você ou não. Não adianta procurar Mestre Sama antes. Não tem. Eu tenho que falar uma coisa assim para começar a dizer para a pessoa entender que Mestre Sama foi um determinado momento no corpo de Morquite Okada que ganhou ser o Senhor da Luz. Antes, um pouco antes, Mestre Sama antes de 1950, ele não era Mestre Sama, não era o Senhor da Luz. Ele não estava nesse nível. Mas não se considera depois que ele teve a revelação, naquele momento ele já não passou a ser quando ele foi no monte. Ele percebeu? Não, porque aí ainda é em 1935. Não, em 1935. ali eu não sei se ele já era Komi Uniorai ou se ele já era aí tem que ver. Tem que ler ali. Eu não sei se ele ainda era Kanziom ou se ele era Komi Uniorai. Agora eu não sei dizer precisar direito. Mas não tem tudo guardado. Quer dizer, então, ele não é Mestre Sama ainda. E não adianta ficar procurando Mestre Sama antes, porque nenhum espírito atingiu esse nível. Antes da bola de luz ou antes na cronologia. É, porque não existe isso aí. Não existe. A bola de luz ele já tinha, mas não tinha ainda o nível... É, ele tem a bola de luz, mas... Esse processo não tinha sido completado. Não, esse espírito, vamos dizer, que ele chama o poder, ele chama o espírito, não, como é que eu não queria dizer, o zero, zero, zero. É. O zero, 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 quer dizer, quando ele fala é o máximo que tem, é o máximo que chegou a culminar, quer dizer, é como se fosse... Quando ele diz que nasceu, foi outra questão aí que ele diz, não é renascer. É. É nascer, de novo, mas não é renascer. isso também tem que ser explicado. Então, quer dizer, tentando, eu não sei se consegui, qual era a pergunta mesmo, Ladino, para ver se falaram. Essa parte, como é que estava a parte antes, Mishu Sama antes, no nível espiritual e no nível de vida... por isso que eu tentei eu tentei assim dizer, porque não dava, tentar dizer para ele assim, quer dizer, Mishu Sama antes, de 1950, não existiu, porque não houve essa manifestação na Terra. Então, não tem jeito, quer dizer, esse nível de... Quando você fala assim, quer dizer, Zonomenokami, quando ele foi para a Zonomenokami, ele atingiu o nível de Zonomenokami, então ele foi para o número 8. Lembra? 5, 6, 7. Ele foi para o número 8. Mas Mishu Sama não é 8, Mishu Sama é 18. Entendeu? Quer dizer, é um nível muito mais alto. Isso aí não chegou a atingir isso. embora com esse nível 8, ele acabou sendo fundador, ele foi fundador do Budismo, que é o nível mais baixo, que é o nível 7. Ele fundou mais abaixo. Então, quer dizer, tentando responder a ele, quer dizer, o nível de Mishu Sama não existia. Eu não sei quando ele fala, ele pergunta pelo... Quando ele... acho que ele está querendo perguntar, se não me engano, se fosse a parte física também de Mishu Sama, não é isso? Aonde estava... É, porque a parte física de Mishu Sama, ele simplesmente se alocou no corpo de Mokichi Ocara. Isso. então, você pode dizer que tentando fazer assim uma... Seria em 1950, Mishu Sama, nesse nível de Deus Supremo, esteve no corpo de Mokichi Ocara. Quer dizer, o corpo que... O corpo dele, se eu falar assim, fazendo essa... Ele disse, tudo bem, ele é o corpo de Mishu Sama e de Mokichi Ocara em 1950. Ele tem um corpo, assim como Cristo teve um corpo, que foi Jesus de Nazaré. Ele teve um corpo em 1950. Mas não é o mesmo espírito. Não sei se eu respondi, quer dizer, é o próximo mesmo. No momento ele atingiu o topo, não no momento do... Ele continua evoluindo ao longo desse... Continuou até chegar a Mishu. Ele teve que chegar a Mishu. E o Mishu Sama? É a mesma coisa. É a mesma coisa. É o topo. É o topo. Mas ele não quis que... Porque na hora que Kuni tocou no Tati no Omikoto, entra mesmo. Ele vem de novo no mundo. Ele já estava anunciando na... na fundadora do Omoto, na Oneguchi. Ele entrou no corpo e deixou a mulher maluca. A mulher ficou falando besteira. Não falando besteira, mas é que começou a se manifestar porque é uma coisa muito... de um grau muito alto, né? Mas de qualquer maneira foi ali que Mishu Sama bebeu na fonte. Nessa confusão ela se mesmo botou e... E Mishu Sama viu muita coisa do Omoto. Ela falava que na Oneguchi era a parte espiritual do Omoto e o cara mais cerebral de lá, que era o gerro dela, era a parte material. Então esse casamento, nessa parte espiritual e o material deu o nascimento a Mishu Sama. Ele fala, são esses dois que me geraram. Então muita coisa que ele pega, inclusive essa conversa toda de Zonomenokamini, uma só de coisa, ele vai pegando no Shintoim, pega no Omoto, vai pegando aí, entendeu? Agora essa outra parte que nós estamos falando ali do... nascer, renascer, aquilo é complicado e muito pouca gente também vai entender isso, mas é assim, quer ver? É... Vamos pensar em Cristo, ele ressurgiu. Teve a ressurreição dele. Então o que quer dizer isso? se você olhar esse renascer dele, você vai olhar ele na mesma fisionomia, na mesma situação, entendeu? Mishu Sama não. Ele estava presente num corpo e esse corpo foi se alterando de forma como vocês chegaram depois, de forma até começar a nascer cabelo preto, né? Então ele começou a... o corpo dele a se transformar, enquanto que de Cristo não se transformou. Entendeu? Então por isso que ele diz que eu comecei a nascer de novo. Essa que é a expressão que Mishu Sama começou a... Mas é, eu acho que tem que ter mais perguntas porque eu não sei o... Não sei nem se o Ladino ficou satisfeito ou não. Se ficou... Ele assiste... Ele deu uma saída assim, mas ele assiste. É? Flore e Sueli mandam boa noite. Boa noite, Flore. Flore. Fiore. É Fiore? Fiore. É Fiore? Fiore. Fiore. Algumas pessoas... O Vanetti estava aí hoje? O Vanetti está aí? Não, não reparei. João Carlos? Cadê o João Carlos? João estava. João Cristiano. Mas não faz pergunta, não. Não. Ninguém faz pergunta. Socorro. É que na próxima vez a gente vai avançar no Messias, né? E aí acabou. Quer dizer, nós fizemos uma... Eu acho que... O que você quer compro? Eu sempre sei, em busca da visão de Mishu Sama, eu acho que eu procurei fazer antes de Mokichi Okada, apresentando ele e falar com ele. Essa, esse etapa que você vai dividir em três foi aquela que você fez de uma vez só e que não gravou, né? Que deu um problema. Não, não, não. Você mudou tudo. Você mudou tudo. Exato. Quem quiser ver aqui... Não, mas ficou mais... Ficou mais, assim, bacaninha. Essa ficou bem melhor. Muito mais. Porque a outra, praticamente, foi uma... Foi assim, a Ana Messiânica escreveu... Ela fez uma pergunta se Mishu Sama era Deus Supremo. E essa pergunta dela chegou à conclusão que Mishu Sama não era Deus Supremo, era um ser supremo. E que nós estamos tentando... E lá eu tentei argumentar mostrando que não era isso, que realmente era Deus Supremo. Mas hoje o que a gente fez foi, assim, explicitar bem por que é Deus Supremo. É, até por conta das evoluções, das etapas, né? Das etapas, evolução. Acho que... Acho que a gente atingiu... Já é, assim, ou é esse... Isso que você preparou nessas três aulas é uma beliscada naquele volume de Deus, né? É. Porque a gente que assistiu a Bíblia do século XXI, a gente aprofundou mais aquilo. Embora não dê pra gravar nada. Porque é muita informação e muito nome rolado. No fundo, nós estamos com 36 páginas aqui e lá. É, lá tem... Com os 300, sei lá. E aquilo daí... O Manoel colocou satisfeito. Tá ótimo, então. Então, assim, é uma contribuição. Ah, no próximo sábado, pessoal, nós vamos acabar a Bíblia do século XXI falando sobre o paraíso. Vamos falar sobre a parte que começamos e a parte também das nossas postagens e tal. A gente vai dar um fecho aí e no mês que vem a gente vai se fechar pra pensar realmente no nosso centro cultural paradisíaco. Que a gente tem que partir pra uma outra etapa. Eu já tô adiantando, hoje eu já falei um pedaço, assim. Num dia desse, eu não sei se... Acho que você não participou. Acho que participou. Não me lembro. Eu fiquei falando sobre a questão da sinceridade. Porque se não existisse sinceridade, a gente não vai pra frente. Mas eu acho que antes da sinceridade, um dia eu vim conversando com a Ana, eu digo assim, olha, até fiz um paralelo enorme falando o seguinte, até eu fiz um paralelo com o cinema, se não me engano, mostrando assim, pra você fazer um filme, cara, você... Cada pessoa tem que ser muito bom naquilo que faz, cara. Tem que ter iluminação, tem que ter artistas, tem que ter roteiro, tem que ter direção, tem que ter música, tem que ter... Todo mundo tem que ser muito bom. Mas não daria nada certo se não houver um sonho onde que todos se comunquem com aquele sonho. Porque se cada um tiver um sonho, não adianta nada. Se o cara disser, não, pô, eu tô imaginando aqui uma música bacana, hein, pra você e tal. Suponha que o filme é... É romântico, ele faz um rock paulero. Pô, cara, não dá certo, cara. Entendeu? Não tem... Não tem... Fazer isso, o diretor... Por isso que sempre é uma briga muito grande entre o roteirista... Não tô falando do roteirista... Tô falando do roteirista primeiro, não aquele que vai montar as cenas, que vai fazer isso, que vai ser outro tipo de roteirista, que é importantíssimo também. Mas o roteirista, quando faz um filme, um filme, um roteiro pra filme, a grande briga que ele vai ter vai ser com o diretor. porque os sonhos poderão ser o mesmo. Daqui a pouco, esse camarada aqui, ele pode achar que o personagem aqui era de uma outra maneira, ficaria melhor pra esse filme. Pro momento atual, momento político que o pessoal tá vivendo, se desse uma alteraçãozinha aqui, e esse cara aqui pode ficar fulo de raiva. pô, você tá mexendo, esse personagem não é assim, porque o cara tá fazendo uma ficção mais universal. E esse aqui tá fazendo uma ficção mais da época. Entendeu? Tô dando só um detalhe, isso pode ser um rolo danado. Então, o nosso centro cultural, se a gente não conseguir ter o mesmo sonho, né? Porque às vezes pode ter uma pessoa assim, se não tá muito ligada em Mestre Sama, por exemplo, o sonho dele não está no Kanagará, não tá de acordo com a vontade de Deus, não tá de acordo com a vontade de Mestre Sama. Entendeu? Então, ele tem uma vontade dele, ele faz parte até do grupo, mas com uma vontade pessoal. Então, é difícil, né? A gente tem que imaginar ser difícil realmente e por isso que a gente não vai pra frente. É difícil ser o diretor. Um diretor, diretor mesmo. Mas tem que ter um diretor. É. Porque no final do filme não aparece roteirista, aparece o nome do diretor. O cara que faz a orquestra. É o diretor. A pessoa, se cada um tivesse uma estra. Uma estra. Cada um, não, toca bem violino, toca, toca, pô, o cara lá, pô, não, o que aconteceu aqui um dia desse, eu ouvi uma briga quase que entre o, entre o cara que toca violino e o cara que toca a fralta. Não vou dar o nome pra não, mas eu ia vendo uma briga, porque o cara que toca violino, ele quer aparecer muito e ele toca muito alto e abafa o cara da fralta. Entendeu? Eu acho que tudo tem que ter harmonia, né? Harmonia. Porque depois que você sai do ritmo e da melodia, meu amigo, é a harmonia. É a terceira coisa. Essa é que é a mais importante, quer dizer, a mais importante nesse sentido. Porque às vezes você vê uma música e você vê só ritmo. Você vê que não tem melodia nenhuma. E tem outra que tem muita melodia, mas falta ritmo. Mas de qualquer maneira, a harmonia é que tem que pegar a coisa. E harmonizar, por exemplo, quando fala, está falando melodia, não está muito geral, mas depende. Melodia é como o cara que toca violino, o cara que toca piano, o cara que canta, o cara é o coral. Você está falando isso, esse papo surgiu por conta da nova etapa que o centro vai tomar. Por isso que eu estou querendo ver essas pessoas que estão assistindo a gente, que já pertencem ao centro. O Sara, a Sônia estão aqui online. Então, comece a pensar direitinho. Leia aquele manual. Isso é que eu peço muitas pessoas. Leia o manual para ver qual é os objetivos do manual. Para sonhar aquele negócio. Uma das coisas que eu adianto, que a gente ainda está longe, mas eu estou sempre... Tomara, eu gostaria muito que a gente marchasse para ser o sonho de Meishu Sama, no sonho de Meishu Sama, nós temos o centro comunitário. Falta dinheiro, falta sonho, falta um monte de coisa. A gente já tentou aqui, vendo talvez um, sei lá, um sítio, alguma coisa, mas pode não precisar ser um sítio, pode ser um... Pode ser umas salas de um prédio, pode ser uma universidade, pode ser, né? Não tem lá universidade lá do fundão, como se chama aqui cidade universitária. Então a gente pode fazer de várias maneiras, quer dizer, pode ser um sítio, pode ser uma cidade, mas é um centro comunitário onde as decisões... Por exemplo, agora está acontecendo muito aqui em Teresópolis, com esse novo prefeito. Está precisando haver um... O que eu sinto deles é assim, está precisando haver um centro comunitário para ver as decisões a ser tomadas, quer dizer, porque senão corre-se o risco de só pequenas pessoas tomarem decisões, né? E às vezes, politicamente, sabe como é que é, às vezes não pega o melhor das pessoas. Então é isso, é sonhar, a próxima etapa é sonhar e sinceridade. Porque se não juntar essas duas coisas, a gente sempre vai ser esse centro cultural em vias de querer ser e nunca vai ser. Nunca vai ser. Porque vai depender da gente para que a gente tenha força e quem sabe até uma lota vem aí e a gente ganhar. É mega senso. É mega senso. A gente ainda está na fase da lota. É um brincorinho. Isso não vem. Por isso que não dá, né? Só tem direito. Mas está bom. Um abraço para a Sônia, para a gente sabe. Um abraço para todos os pessoal. Olha, quinta-feira, bom, sábado, paraíso, quinta-feira última etapa acabou. E depois nós vamos fazer umas pecinhas em novembro. Tem umas peças aí de teatro. Outubro. 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 Tá bom? Então tchau. Tchau. Beijo, fui. Beijo, fui.